E aí E aí E aí E aí E aí Cuida a comunidade Eu falei para ele falei Só que ele pegou falei E aí 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 Ae, comunidade canavieira Olha aí que ferramenta, que fozão aí 6332F Cuidando pressão, viu Olha aqui, caçambeiro, não entra aí não, viu Caçambeiro não aguenta essa pressão não, viu Aí sai para os guarais Os guarais, rapaziada, os guarais Ferramenta Cuida Bota pressão Dá um talento forte Curta lá em cima, nem mudando aí Olha a comunidade Rapaziada do pote está largando já A ventania Olha o vento, comunidade canavieira Ali está as outras joinhas Eita danado, menino Foi de uma vez Aí está a joinha ali carregando Fozão, outro fozão Lá embaixo está carregando o reboque Olha lá Olha Aí está o motor Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí